Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida. O vídeo de hoje é um FD de filme de domingo, ou na verdade OVA de domingo, talvez? Na verdade nem é OVA, é ONA. ONA é diferente de OVA, né? E é um anime que eu achei meio que sem querer. O Super lançou, baixei, eu não tinha muito tempo pra ver nada, né? Porque tava na correria e eu pensei, vou ver isso aqui, já que é mais curto do que eu pensei em ver um outro lá, que era mais longo. Na verdade não era tão curto assim, mas deu certo, funcionou. E era cerca de 8 minutos por episódio, deu cerca de 45 minutos, 47 minutos. E é meio longo, mas tudo bem, eram 6 ONAs, 6 episódios separados. E é esse ONA aqui que eu vou mostrar pra vocês quando eu gravar a tela, chamado Arts Witch. Arts Witch. Que é bem diferente, vamos dizer assim. Bacana até, no certo sentido. É recente, né? Porque ele é lançado ano passado. Então, ele foi lentamente lançado, né? De maio até setembro. E tem uma continuação. Eu não vi, eu tô curioso pra ver. Foi lançado um pouco depois, que tem também 5 episódios. Um pouco mais curtos os episódios, mas é meio que uma continuação que foi lançada desde dezembro até fevereiro. Já acabou, então, no caso. Acabou no mês 2 desse ano. Mas esse aqui o fã sober não fez. Ele só fez o primeiro. E que trata esse Art Witch, né? É a história da Nina. Nina é uma bruxa, uma aprendiz bruxa, na verdade. Mas pode ser dito assim também como bruxa. Só que ela não é bem autônoma. Ela é, pode-se dizer assim... Coagida, entre aspas... Amaldiçoada, entre aspas... Iludida, manipulada, entre aspas... Por dois seres vivos mágicos. Que é um camaleão e um porco miniatura. Um porquinho e um camaleão. Esse camaleão e esse porco, eles são entidades mágicas. E meio que garantem pra ela os poderes de bruxa. Ou pelo menos, mesmo que não garantam... Apresentam os poderes, algo do gênero. Inserem ela num cenário mágico. A Nina tem uma função muito particular. Ela cuida de uma loja. E essa loja, ela é uma loja de... Como é que é o nome? Contos urbanos. Contos urbanos. Lendas urbanas. E nessas lendas urbanas, a loja tem a seguinte razão. É a loja do impossível. Ou da concretização dos seus desejos. Se você vai pra essa loja, seus desejos são concretizados. E ela fica como uma espécie de entidade mágica. Que resolve problemas dos clientes. E a Nina é a atendente. Não apenas a atendente. Mas aquela que convida o indivíduo que entra na loja a revelar o seu destino. Revelar a sua ambição. E concretizar a sua ambição. Em cada OVA desses seis episódios. Temático é de um personagem diferente. Incluindo a própria Nina. E mostra a ambição do indivíduo. E como ela se concretiza. Começa um tanto quanto irritante. Talvez até mesmo estranho. É a primeira história da Haruka. Que eu não sei, eu não entendi direito. Sério, eu não entendi direito. Mas eu entendi mais ou menos que ela é uma menina que tem dificuldades em ser feminina. Se vê muito como uma entidade mais masculina. Que corta o cabelo. Que é muito alta. Que não consegue usar roupas fofas. Mas que acaba se tornando um pouco mais apartada. E distanciada das amigas dela que são mais femininas. E depois a redenção dela é conseguir um batom. E o desejo dela é simplesmente se tornar mais feminina. E isso é ela se auto empoderando de si mesma. Se empoderando do seu corpo. E usando o batom para se manifestar na sua feminilidade. Isso é bonito. Mas eu realmente fiquei um pouco confuso. Eu não sei se é bem isso a história dela. Eu realmente não entendi direito. A segunda, se eu não me engano, é a da Mana. A Mana é uma pessoa patricinha. Na moda. Que segue todos os comportamentos coletivos, sociais. E ela praticamente é a irmã gêmea das amigas dela. Ela não se diferencia. Eu achava que ela era a irmã gêmea de um trigêmeo. Trigêmeas que andavam iguais. Mas no fim do anime dá a entender que ela não tinha nenhum parentesco com as amigas. Ela simplesmente era igual a elas. O que é interessante. Porque é uma crítica de que você é um... É uma espécie de ser sem identidade. Sem personalidade. Sem individualidade. E está seguindo o fluxo da sociedade. A Mana é interessante por causa disso. E a descoberta dela era a auto aceitação dela do gosto musical dela. E do gosto artístico dela. Porque ela toca. E ela canta. E ela queria ser uma ídolo. E ela queria se vestir como uma roqueira. E não como uma patricinha... Bonitinha e colorida. Quase assim. Então no da Mana tem esse desbravar do seu desejo novo. Que é a auto aceitação. Também parecido com o da Haruka. Só que o da Haruka é uma espécie de território novo. Onde ela aceita a sua sexualidade e feminilidade. E abraça isso. O da Mana é a negação da sua identidade genérica. E ao mesmo tempo uma criação de uma identidade única. Que é ela sendo uma estrela. Totalmente nova. E a Nina ajuda ambos. Depois tem também a ajuda com o Akihiro. O Akihiro é um personagem estilista. Um cara que manja de moda. Mas arrogante pra caramba. Ele cai também no ateliê da Nina. É um ateliê mágico. Tem um monte de macetes ali. É bem surreal. E no do Akihiro é o anime da uma bambeada feia. Eu acho que ficou meio tosco. Ele é um estilista meio tosco também. Eu não entendi direito qual era o desejo dele. Ele era bem sem noção. Ele tinha um senso estético bizarro. Ele chama atenção pra caramba. Porque ele usa umas roupas bizarras. Ele é um cara excêntrico. Eu não gostei muito do personagem. Mas também não entendi muito qual era o objetivo dele em si. E ele acaba se provando uma história um tanto meio ambígua. Não dá pra saber se ele tem um desfecho na história dele. E fica estranho mesmo. Eu não entendi direito. Então a Nina ajuda esses triozinhos aqui. São os personagens principais. E nisso ela também ajuda a Ruru. A Ruru tem um defeito. Ela é uma lolita. Uma gótica lolita. Mas não tão dark, né? E o desejo da Ruru é desaparecer. Ela odeia e ama. Odeia e ama. Odeia e ama. Bem me quer. Bem me quer. Bem me quer. Bem me quer. Chega num ponto onde a Ruru pede como desejo a sua própria morte. E ela se torna uma gótica lolita e se mata pelo desejo dela. O que destrói com a Nina. Que é a garota que fomenta os desejos. E ela já tinha umas crises assim de ser uma bruxa. De ser que lá. De conceder desejos e tal. Mas isso quebra as pernas dela completamente. Já que ela possibilita a morte de um indivíduo. E é brutal. Porque ela desaparece mesmo. É um suicídio assistido. Uma garantia de suicídio. E aí o anime fica interessante. Porque aqui antes do anime ser esses três arcos. Esses três personagens iniciais. Eram arcos mais modinha. Com neon. Com música pop. Com coisinhas mais bonitas. É um CGção forçado. Às vezes interessante. Às vezes não. Um CGção meio artificial. Que funciona com a estética do anime. Mas é estranho. É uma estética um tanto muito 2021. Sabe? Negócio muito 2021 é péssimo. Uma estética muito pra frente. Muito pós-moderna. Pode dizer assim. Essa estética é incômoda. Em certo sentido. É uma estética artificial demais. As cores são legais. A animação em geral é tosca. Mas vai. Os arcos de personagem começam a engrenar. Quando a Nina confronta a Aruru. Aruru, né? O nome dela. Deixa eu ver aqui. É a... É a Aruru. E a Aruru rebenta com a Nina. Psicologicamente. E ela fica em conflito. Aí o próximo personagem é a Tiara. Ela vai auxiliar. A Tiara é essa personagem que não tem imagem no Manimalist. Está exatamente aqui. A Tiara é uma homofetiva, né? Ela é lésbica. Ela é de showbiz. Ela é modelo. Ela tem uma padawan. Uma... Ela é senpai de alguém, né? Ela tem uma Kohai. Essa Kohai dela, ela tem um interesse nessa Kohai. E o desejo dela é efetivar um relacionamento com a Kohai. Então ela chega na loja pedindo que o relacionamento seja efetivado. Só que no decorrer do relacionamento ser efetivado junto à promessa, ela descobre que a Kohai não é exatamente o que ela imaginava. E a Kohai avança na carreira e se torna uma pessoa prepotente, arrogante, egocêntrica. E abandona a Tiara. Literalmente abandona. E nisso a Tiara se vê rancorosa. E a rancor da Tiara é um rancor homicida. Ela pensa, e é quase efetivo, um assassinato. Ela quase mata a padawan dela, a Kohai dela. E esse arco de quase assassinato é um arco onde a Nina, já abalada por... A Nina é como se fosse um marionete. Ela é obrigada, coagida, manipulada pelas entidades mágicas. Que é o camaleão e o porquinho. E eles começam a falar e interagindo no decorrer do episódio. Eles ganham vida. Eles não tinham vida antes. Eles eram apenas alegorias ali. Eles eram ornamentos. Mas depois eles saem do ornamento e se tornam, de fato, personagens protagonistas. Eles obrigam a Nina a cumprir a função dela de bruxa. Obrigam mesmo. E aí o anime fica interessante. Muito interessante. E é isso que eu gostei do anime. Porque ele engrandece ao decorrer dos episódios. Ele começa a se tornar denso. Nesse arco da Tiara, é um arco bacana. Onde ela evita que a Tiara se torne uma assassina. Ela interfere no desejo do cliente. Que é proibido. Você não pode interferir no desejo do cliente. O cliente tem a razão. Ele é sempre o certo. Incluindo a Aruru, que se matou. E aí fica ambíguo no fim do anime. Porque a Aruru parece não ter se matado de verdade. O que é uma falha do anime. Eu não entendi se ela estava viva ou morta. Mas eu espero que ela esteja morta mesmo. Porque ela desaparece. Eu espero mesmo. Porque o fim do anime dá uma abrandada nisso. E eu não acho legal. Mas tirando isso, os arcos dos outros personagens. É razoavelmente bem desenvolvido. Meio muito, sei lá, pop, neon. Eu não gosto muito dessa vibe. Eu nem sei descrever direito. É uma vibe muito artificial pra mim. Essas histórias muito artificiais me incomodam um pouco. Mas no meio do caminho, a história ganhou densidade. E aí o negócio me ganhou. E aí eu falo de verdade. Tem o arco da Nina. E é o próprio episódio dela. O arco de descoberta dela. Da sua própria identidade. A Nina era uma pessoa certinha. Mas melancólica. E eu não lembro direito qual o arco dela. Foi mal. Esqueci as coisas. Amor horrível. Eu vou cortar aqui a gravação de tela. Pra dar uma olhada na gravação de arco dela. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dois palitos. Maus aí. Eu vou ver o arco dela. Mas a Finco. Ela é uma menina melancólica. A Nina. Ela encontrou uma menina que... Ela descobriu uma jovem que também tinha uma espécie de... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. A Nina é uma pessoa extremamente excluída da sociedade. Extremamente excluída da sociedade. Bem aqueles zero esquerdas. Ela é uma pessoa zero esquerda. E nisso ela tá totalmente desvinculada das relações humanas. E ela conhece uma pessoa igual a ela. Essa pessoa igual a ela, quando ela conhece essa pessoa, ela acaba salvando essa pessoa. Porque elas se veem como reflexos. Uma da outra. Esse arco de redenção dela, acaba que ela acaba... Acaba que ela acaba horrível. Mas ela acaba encontrando nisso o mundo mágico dos desejos. Onde ela efetiva o desejo dela de salvar pessoas. Então o desejo dela também é efetivado. E por isso que ela se torna a aprendiz de bruxa. Porque o desejo da Nina é ajudar pessoas. E se ajudar no meio do processo. Ela tem um colapso psicológico ali por causa desse poder que ela ganha. Mas ela meio que se reconcilia consigo mesma do passado. No episódio final, se não me engano. Ela reconcilia-se com a Nina do passado. E é uma reconciliação muito bonita. Muito interessante mesmo. E muito interessante mesmo. Tirando a estética das roupas. A estética da trilha sonora. A estética da animação. A ambientação que funciona. O contexto mágico que funciona. Que vira um terror, na verdade. É um... Vai da magia colorida pra magia decadente. E funciona também. E tem o arco de redenção da Nina. Que ela assumir a sua posição de bruxa. E continuar salvando pessoas. E virar de fato uma aprendiz de bruxa. Esse arco dela é legal. Embora tenha a Aruru. E a Aruru seja complicado. Porque ela se matou na mão da Nina. A Nina permitiu que ela morresse. E claro, fiquem abertos se ela morreu ou não morreu. Tem todo um esquema de cada arco de personagem. Eles são conduzidos a uma fantasia de imersão. Dentro dos seus desejos. E aí esses desejos se efetivam. Então em geral eu gostei desse anime. Arte Witch. Eu achei um anime interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo. Tanto na estética. Quanto na proposta narrativa. Quanto na proposta dramática. E de arco de personagem. Claro que tem personagem ali. Tipo esse babaca aqui que eu não gostei. Mas tem vários personagens que são interessantes. E tem arcos de verdade. Claro que não são grandes coisas. O arco mais legal da Aruru. Que não é também muito esclarecido. É bem melancólico. É bem triste. E o arco da Nina. E o arco da Tiara também fica com densidade. Por causa das consequências do desejo dela. Mas esses três arcos são realmente interessantes. São arcos construídos. Bem construídos. E isso tudo combina muito com o visual. E com a linguagem do anime. Então é um bom anime. É um bom anime. É um bom ONA. Uma animação para a internet. E até faz sentido. Toda a estética CGzão do anime. Que é baixo orçamento. Claro né. Um anime de baixo orçamento. É meio forçado. A certo ponto bem forçado. Mas que constrói bem os personagens. Então eu fiquei feliz. Eu fiquei realmente feliz com o anime. E por isso que eu queria ver a continuação. Porque é um anime que me encantou do meio para o fim. E subiu os degraus de qualidade. Eu estava até entediado no começo. Mas depois ele realmente deu um tranco. E deu uma virada ali. Um gancho. E esse gancho deu um plot. E esse plot deu densidade. E a densidade resolveu a história como um todo. Então Artwish eu respeito. É surreal. Parece aquele anime do médico lá. Que eu já fiz review aqui. Que eu não se lembro o nome dele. É em certo sentido. É muito colorido. É muito neon. É surrealista. É vanguard. De vanguardista. Pode ser um pouco mais vanguardista. Portanto é neomodernista. Mas é assim. É interessante. Esteticamente falando. E narrativamente falando. E os poderes da Nina também. Que são manipulados. Porque ela é de fato uma puppet. Ela é de fato uma engrenagem mágica. Ela não tem poder real. Ela é uma escrava do poder. Uma escrava dos verdadeiros entidades mágicas. Que são o porquinho e o camaleão. Que não explica direito ainda. E é interessante demais isso. Ela não pode não cumprir a meta dela. E ela é escrava mesmo. E essas são as três que parecem iguais. Daquele episódio da mina roqueirinha. Que é praticamente irmã gêmea das outras. De acordo com a minha perspectiva. A animação também não ajuda. Mas é isso entendeu. E eu gostei pra cacete do fim das contas. Eu gostei pra cacete. Estou recomendando pra galera. E fazendo review também. Junto a isso. Eu nem sei que falta de capa colocar. Eu quero colocar da Aruru. Que a Aruru é muito louca. Eu gosto da Aruru. Adorei o personagem. Gosto que a Lolita depressiva. Que odeia e ama. Odeia e ama. Odeia e ama. É muito legal o episódio dela. É o melhor episódio cara. É o melhor episódio. Eu achei fenomenal. É oito minutos são. Mas é o episódio mais da hora. E o da Nina também. Que é muito legal. E por tabela da Tiara. Mas o Tiara é mais fraquinho. Então a da Nina. E o da Aruru. São os melhores episódios dos seis episódios de One Air. Então é isso galera. Esse foi aqui o review. De Artwitch. Artwitch. No canal. Espero ver a segunda parte. Quando for possível. Nem que seja em inglês. É a nota mais baixa. Deve ser mais bobinho né. Não sei. O primeiro. Não sei se é bom ou ruim. Mas o pessoal curtiu até. E obrigado pelo fansuber que fez. Que eu nem lembro qual é. E o Nippon. Nippon. Obrigado Nippon fansuber. Agradeço demais. Obrigado mesmo. Um review mais singelo. Do anime mais. Singelo também. Pode dizer assim. Porque é o NA né. O NA não é tão. Mainstream. É uma coisa mais. De nicho mesmo. Bem de nicho. E é isso. Esse foi o review de domingo. Porque eu tomei o. Sem tempo. Me enrolei bem. Tomara que eu consiga ver o anime. Que eu quero ver essa semana. Eu to muito afim de ver. Pra fazer o review dele. Que eu já fiz review dele no canal. De um spin off dele né. De um curta dele. Eu quero ver o anime inteiro agora. Pra ver a história como um todo. Mas se não der. Eu improviso de novo. Pego um OVA. Uma coisa mais curta. Uma coisa mais. Palatável e fácil de fazer. Pra fazer o vídeo. E ver o anime. Beleza. Obrigado mesmo galera. Falou. Zói. Vejam esse anime aí. Do Artwish. Que é tranquilo. É 6 ANAs. Tá composto junto né. Embora seja separado. Eu fiz como um todo né. Ele é episódico. Mas é que nem aquele do porquinho lá. Eu considero a obra total. A obra total. É 47 minutos. É o anime como um todo. Então ele é meio que um. Conjunto completo de episódios. Eu não considero ele isolado. Eu considero ele como uma completude. Então é isso aí. Valeu galera. Até mais. Até breve. Passem bem. Falou Zé.